Música Um dia diferente Uma experiência nova para diversas garotas que são atendidas pela oficina das meninas Uma ONG que realiza atividades direcionadas a meninas e adolescentes de 6 a 17 anos Priorizando famílias de baixa renda Foi o que aconteceu no acampamento Roca de Fogo Por meio de atividades promovidas por um grupo de escoteiros de Araraquara A gente juntou os meninos e as meninas de 18 a 21 anos do grupo escoteiro Araraquara Para fazer uma atividade diferente, proporcionar um dia interessante para as meninas da oficina das meninas E é um dia que normalmente não faria parte da rotina das meninas E de qualquer criança hoje em dia a gente oferece atividades super diferentes e atrativas aqui na Roca Para o responsável pelo espaço, a Roca de Fogo é um sonho O fato de ser escoteiro há muitos anos, toda essa ligação com a natureza De ser muito autossustentável e tal, com a coisa Eu comecei a formar essa chácara E era uma forma de eu poder dar isso para minhas filhas, para minha família Para poder eles interagirem com tudo isso aí E aí surgiu um momento que falou assim Putz, por que eu não posso ensinar o que eu sei? E essa ligação que eu tenho de uma forma simples com a natureza E fazer um resgate dessa criançada Que hoje em dia está muito ligada nos eletrônicos, na questão da tecnologia Por que eu não poderia fazer algo diferente para essa criançada? E aí a Roca de Fogo Que é onde você, a Roca são pedras, né? Que se esquentam E que se acolhem E todo mundo senta em roda Para poder trocar amizade Fazer esses momentos mais agradáveis Fugindo Da questão das quatro paredes mesmo Trazer para a natureza de uma forma mais leve É um dia muito importante para elas Porque elas já vieram muito animadas lá da oficina das meninas E assim, conhecer esse lugar maravilhoso Vai ampliar muito esse conhecimento sobre o meio ambiente E respeitá-lo também Por incrível que pareça Isso vai ajudar elas a ampliar a visão delas Até para um futuro profissional, né? Porque às vezes algumas meninas gostam dessa parte De aprender sobre o meio ambiente E vai ajudá-las, vai impulsionar mesmo Para elas poderem continuar com esse sonho A Falsa Baiana foi uma das atividades da tarde Que garantiu a diversão das meninas da oficina Eu gostei bastante de ir ali em cima da tirolesa Eu não estava acostumada, mas eu gostei bastante Quem presenciou as atividades aprovou Totalmente diferente da rotina do dia a dia delas Então é isso que é fantástico Ter o contato com a natureza, com os animais Com atividades esportivas, físicas É uma diversão totalmente diferente E que a gente recomenda não só para eles Mas para a cidade inteira E que obviamente vai fazer a nossa competição E que é uma diversão diferente Aqui você vai ter Aquinas E você vai ter a uma diversão diferente Obrigado.